Brisa bateu, me avisou com seu sal Um coqueiro, empregue novo, seu topo verde azul Vou dizer que sou manhinha, vou comer de mão e um e um Vou dizer que sou manhinha, vou comer de mão e um e um Brisa bateu, me avisou com seu sal Um coqueiro, empregue novo, seu topo verde azul Vou dizer que sou manhinha, vou comer de mão e um e um Vou dizer que sou manhinha, vou comer de mão e um e um E o, ara, aê É, é, é Se inscreva no canal Brisa bateu, me avisou com seu sal O coqueiro impregnou seu topo verde azul Pois é que sou manhinha, vou comer de mão Dois é que sou manhinha, vou comer de mão E um e um E o Ara Aê Vília E o Ara E o Bê, Bê, Bê E um e um Bê Bê, Bê, Bê E um e um Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.